Bom dia! Hoje dia 28 de setembro 2019 Aqui em Natal, Rio Grande do Norte Tô aqui no 24º andar Do edifício Tirol Way Aqui no último andar na torre do Tirol Way Fazendo essa filmagem pra vocês aqui Aqui em baixo É a Rua Alexandrino de Alencar E lá ao fundo Tá o Rio Potengi E a Zona Norte de Natal Rio Potengi e a Zona Norte Pra esse outro lado aqui Midway Shopping Shopping Midway Shopping Midway E os bairros aqui de Natal Aqui mais uma torre ao lado É difícil E aqui dá pra se ver a Zona Norte E o Rio Potengi e a Ponte Velha A Ponte Velha Ali a Ponte Nova Fica aqui pro lado esquerdo Não dá pra gente filmar daqui Aqui por trás desse edifício um pouquinho mais pra frente Já é o bairro do Alecrim O aeroporto O aeroporto hoje fica pra aquela direção lá Fica lá em São Gonçalo O aeroporto de Natal novo que foi feito aí pra Copa É isso aí pessoal Um pouquinho aqui de Da vista de Natal Vendo aqui de cima da torre do edifício Tirol Way Um abraço Um abraço Um abraço